Olá, liebe Leute! O ano está começando e a sua resolução de ano novo é para este ano aprender finalmente alemão. Du kannst auf mich zählen. Você pode contar comigo. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Bianca, professora de alemão, e hoje eu vou falar sobre um tema que esquenta a cabeça de muitos alunos. Qual é o melhor curso para eu aprender alemão? Ou qual é o melhor modo de eu aprender alemão? É fazer aquele curso intensivo que eles prometem do zero ao intermediário em seis meses? Ou tem até uns cursos mais ambiciosos que prometem do zero ao fluente em seis meses? Será que isso funciona? Vamos discutir também o que é melhor. Curso online, curso presencial, aula particular? O que é que vale mais a pena? A verdade é que a resposta é muito simples. Ela é depende. Depende do quê? Depende da tua autonomia para estudar sozinho. Quanto tempo disponível você tem por semana para aprender alemão? Qual é a tua disponibilidade de deslocamento? Qual é a tua disponibilidade financeira também para investir num curso de alemão? Então, assim, mais de uma opção pode ser boa para o seu caso. Então, pensando nisso, eu vou falar sobre os mais diversos tipos de curso de alemão que a gente encontra no mercado hoje. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um para ajudar você a escolher qual é o melhor curso, qual é o melhor modo de aprender baseado nos seus objetivos e na sua disponibilidade de tempo. Começando pelos famosos cursos Se torne fluente em alemão em seis meses. Será que funciona isso? Gente, isso é história para boi dormir, né? Porque como que você vai aprender uma língua inteira que você não tem nenhum contato com ela em seis meses e se tornar fluente. A não ser que você tenha uma facilidade muito grande mesmo para aprender línguas, é difícil você sair do zero e chegar a um nível fluente em seis meses. Porque não é só aprender novas palavras que a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que aprender um novo modo de pensar. Então, geralmente, esses cursos que eles vendem do zero ao fluente em seis meses, os professores ou o curso é montado de uma forma e que eles vão cobrir todo o conteúdo, mas isso não significa que você, que está fazendo o curso, vai realmente conseguir aprender e dominar todo esse conteúdo e se tornar fluente em seis meses. Se você não está acreditando em mim, vamos ver alguns números. Um falante nativo alemão usa, em média, entre 12 mil e 16 mil palavras no seu cotidiano. Isso significa que, se a gente considerar que cada mês tem 30 dias, você vai precisar aprender nesse tempo aí de seis meses pelo menos 67 novas palavras por dia. Isso incluindo finais de semana e feriados, sem descanso. Todo dia, 69 palavras você precisa aprender, memorizar e conseguir aplicar elas numa conversa. Mas é claro que a gente não precisa falar todas as mesmas palavras que um nativo fala para se tornar fluente, ou ser considerado fluente. Fluência significa que você entende o que o outro diz e que você é capaz de se comunicar com eficiência. A estimativa é que, para que você domine de modo proficiente o nível B1, você tem que conseguir falar, sem problema nenhum, 2.800 palavras. E mais 2.000 palavras para cada um dos níveis subsequentes. Ou seja, para você chegar no nível fluente, que é aquele que se chama C1, você vai precisar falar, ou dominar, em torno de 6.800 palavras. Ou seja, para você chegar àquele nível que é considerado fluente, que é o nível C1, você vai precisar dominar, no teu vocabulário, 6.800 palavras. Isso já diminui aquele número de palavras aprendidas por dia para 38 palavras aprendidas todos os dias ao longo de seis meses. É claro que existem muitas palavras que são parecidas com o inglês, ou até mesmo com o português, pois tem muitas palavras provenientes do latim na língua alemã. Porém, ainda assim, aprender toda essa quantidade de palavras é uma tarefa realmente enorme. Aprender todas essas palavras num curto espaço de tempo de seis meses. E a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Fora que aprender uma língua não é só aprender a usar a palavra. Você tem que aprender também a gramática, aprender a cultura para que você entenda por que é dito as coisas de uma certa forma e não de outra. Então, em seis meses, isso acaba se tornando demais para a grande maioria das pessoas. Aliás, a gramática do alemão é bem diferente do português em certos aspectos. Se você não sabe nada de alemão, eu vou deixar um link aqui na descrição para uma aula que eu ensino como montar frases, só para vocês terem uma ideia mais ou menos da diferença na estrutura gramatical das frases. Assim, eu também não quero assustar ninguém, é claro, porque não é tão difícil assim aprender a gramática do alemão. Ela é bem diferente da nossa em certos aspectos, em outros ela é até que parecida, porém, leva um tempo para a gente absorver e incorporar essas diferenças gramaticais e conseguir aplicá-las com eficiência, especialmente se você quer ser fluente. Bom, então, um curso que promete do zero ao fluente em seis meses pode riscar, não vai dar certo, a não ser que você seja um gênio das línguas. Provavelmente, se você não é, você não vai conseguir dar conta de se tornar realmente fluente, chegar àquele nível C1 em seis meses. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar desses termos, nível A1, nível B1, nível C1, resumidamente, a gente entende que o aluno que é iniciante, ele começa a aprender o nível A1. A1 e A2 seriam considerados os níveis básicos, embora o A2, ao meu ver, quando você está no final dele, você já é um aluno que poderia ser considerado intermediário. O B1 é um intermediário, mesmo, né, considerado nível intermediário. O B2, por alguns, é considerado nível avançado. Eu já diria que você é um semifluente, depende de quão bem você consegue se comunicar, você poderia até ser considerado fluente, mas o C1 é um nível fluente base, né, todo mundo considera que o nível C1, se você tem esse certificado, você é fluente. Existe ainda o nível C2, que é o último, que ele é mais voltado para pessoas que querem fazer, dar aula de alemão na Alemanha, ou trabalham na área de direito, em medicina também, talvez seja interessante ter o C2, mas geralmente eles pedem só o C1. Então, é um nível mais, assim, considerado para os linguistas, ou que trabalham realmente com textos, ok? Mesmo o nativo alemão não tem esse nível, o C2, considera-se que o nativo fala mais ou menos o nível B2 para C1, alguns mais B2, por causa da estrutura gramatical, mas com o vocabulário de um nível C1, só para ter uma ideia geral. E aqueles cursos intensivos que prometem ensinar cada um desses níveis, A1, A2, B1, e etc, a cada dois meses? Sobre esses cursos, eu posso falar por experiência própria, porque foi esse curso que eu fiz lá na Alemanha. Eu fiz do A2 até o B2 nesse sistema de curso intensivo em que você aprende um nível a cada dois meses. Como essa era a minha única atividade do dia, então eu podia ir pela manhã para as aulas e tinha tarde para estudar, rever o conteúdo aprendido na aula, porque no dia seguinte já tinha mais conteúdo novo, certo? E esse realmente é um curso indicado para quem tem tempo exclusivo para aprendizado de alemão. Ou seja, você não tem nenhuma outra atividade em paralelo, você não tem que trabalhar, você talvez não tenha que cuidar de criança pequena, porque realmente é um curso muito puxado. São muitas palavras para você aprender por dia, uma gramática nova para você absorver e, como eu já mencionei, demora um certo tempo para você absorver essas coisas. Não é só decorar e, ah, tá bom, entendi. Não, você tem que colocar isso em prática. Isso tem que se tornar a parte da forma como você pensa. Inclusive, apesar de eu ter tido ótimas notas em todas as provas e ter passado todos os níveis com uma nota excelente, eu realmente só fui memorizar certas palavras depois, quando eu estava na universidade, aplicando aquelas palavras no dia a dia. Porque para a prova, às vezes, a gente estuda muito rápido, memoriza, só que acaba esquecendo. Outra coisa que precisa ser ressaltada sobre esse tipo de curso é que realmente você precisa ter muita disciplina para estudar todo dia, para você conseguir absorver o conteúdo daquela aula, porque, novamente, no dia seguinte você vai aprender mais coisas novas e você precisa ter em mente que vai ser muito cansativo esse curso. E não é só cansativo porque você tem que aprender alguma coisa, memorizar. É um cansaço que você acaba ficando com um cansaço mental. Por exemplo, eu tinha aula, então, de manhã e todo dia que eu chegava em casa eu tinha que tirar um cochilo depois do almoço, dormir um pouquinho. Porque, se eu não fizesse isso, parecia que eu não conseguia estudar de tarde, o meu cérebro estava acabado, eu passava a manhã inteira ouvindo alemão e que era uma coisa que eu não estava acostumada porque até então antes de eu começar o curso eu estava no Brasil, falava português o dia inteiro e aí, de repente, eu entrei no modo alemão em que tudo era em alemão, meu cérebro tinha que funcionar em alemão e isso realmente era muito desgastante e muito cansativo. Inclusive, gente, não sei como que foi a jornada de vocês na faculdade, se vocês fizeram faculdade ou não, mas há quem diga o que você faz da meia-noite às seis, né? É como se você ficar dormindo é uma coisa de preguiçoso, mas, gente, não subestime a necessidade do seu cérebro de dormir porque se você não dorme o seu cérebro não consegue fazer as novas conexões que são necessárias para que você realmente consiga memorizar todas as palavras e criar esse novo caminho de falar uma língua que tenha uma estrutura diferente da nossa. E aqui eu queria deixar uma ressalva sobre quem quer começar do zero fazendo esse tipo de curso. é realmente muito puxado. O primeiro nível, o nível A1, vamos dizer assim que ele é o mais importante na minha visão. O A1 e o A2 obviamente são os mais importantes porque eles são a base. Você tem que entender bem a base para que você consiga prosseguir na língua. Só que quem faz já desde o A1 no intensivo você precisa ter muita disciplina mesmo porque é muita gramática diferente que você vai ter que aprender. e eu hoje como professora de alemão recebo muitos alunos que fizeram o nível A1 no intensivo em dois meses fizeram alguns chegaram até chegar ao final do A2 e eles vêm para mim fazer aula particular e falam olha eu sinto que eu não sei alemão eu não consigo me comunicar eu não entendo isso que está acontecendo. E isso acontece porque a pessoa não teve o tempo necessário que ela precisava para absorver toda essa gramática diferente todas as palavras porque funciona de uma forma diferente mesmo ok? Então se você quer fazer o A1 já desde o intensivo eu recomendo que você tenha seja uma pessoa que tenha uma facilidade para aprender línguas e que você seja muito disciplinado e estude muito todos os dias. Se você não tem tempo para estudar muito todos os dias o recomendado para você talvez seja fazer um curso regular de alemão. Nos cursos regulares geralmente você faz cada um desses níveis ao longo de um ano inteiro. São aqueles cursos que você tem dois encontros por semana que são considerados quatro aulas em alguns um pouquinho menos e nesse tipo de curso você consegue aprender com mais calma cada um dos conteúdos. E agora a gente vai chegar no quesito puxa e qual que é o melhor tipo de curso? Curso online ou curso presencial? Aprender alemão em turma num curso presencial é algo excelente se você tem tempo para ir até a escola porque quando a escola é boa além de você ter todas aquelas atividades em classe que você vai fazer com os colegas vai ter alguns tipos de dinâmicas que vai te ajudar a memorizar as palavras melhor você vai ter um tempo em aula para aprender esse tipo de coisas você ainda vai ter oportunidade de fazer atividades culturais que te integrem um pouco melhor com relação à cultura alemã e como trazer isso para o aprendizado de línguas. Isso quando a escola é boa, né? quando a escola não é tão boa não tem tantos recursos talvez não tenha essa parte cultural mas ainda assim tem essa vantagem de você ter integração com as pessoas presencialmente fazer essa troca presencial conhecer as pessoas realmente pessoalmente que a gente sabe que isso faz diferença porém fazer curso presencial também não é para todo mundo porque tem gente que tem uma rotina muito corrida não tem tempo de ir até a escola e tem gente que simplesmente já não se adapta a esse tipo de formato que você tem que ficar sentado esperando o professor passar uma atividade para você fazer em sala e eu me encaixo nessa última categoria quando eu tentei fazer o curso de francês presencial eu percebi que aquilo não fazia mais sentido para mim porque o que a gente vê numa aula em turma especialmente as turmas geralmente tem em torno de 15 alunos algumas 20 geralmente não passa muito mais que isso mas a gente vê que em turma tem várias pessoas diferentes para aprender tem pessoas que tem tempo para estudar tem pessoas que não tem tempo para estudar então as turmas tendem a ser bastante heterogêneas ou seja elas têm muitas pessoas diferentes que estão tentando aprender o mesmo conteúdo e eu por exemplo ficava muito entediada na aula porque eu achava que as coisas iam muito devagar eu tinha tempo para estudar em casa e eu ia estudando as coisas por conta eu ia para a aula porque era obrigatório se você não vai para a aula você também não consegue passar na prova você reprova por falta então o que que acontecia eu ia para a aula eu acabava fazendo duolingo na aula veja se isso faz sentido não faz né então eu por exemplo sou uma pessoa que não se adapta nesse sistema mais mas para outras pessoas isso é excelente porque tem a parte do convívio social de conversar com os colegas que é uma coisa muito boa e se o intensivo é muito rápido e o curso regular convencional presencial numa escola pode ser que seja muito devagar ou não seja opção para você porque é longe e não cabe na tua rotina quais são as outras opções bom a primeira opção que geralmente é uma das opções com custo mais baixo é você fazer um curso em turma pequena online geralmente o curso online é mais barato porque não tem que ter a sala então você acaba conseguindo às vezes fazer um curso numa turma pequena ali de até uns cinco seis alunos e essa aula é mais direcionada a esse grupo que geralmente é separado de forma que as pessoas estejam realmente no mesmo nível e quando a turma é pequena é mais fácil ou é mais provável que todas as pessoas dessa turma estejam num nível mais parecido e o professor consegue realmente fazer com que a turma corra num ritmo legal uma outra opção muito legal é fazer aula particular pois nela o professor vai direcionar as aulas para atender as suas necessidades e os seus objetivos pessoais com a língua então se você quer aprender alemão por hobby o professor vai ter uma abordagem se você tem um prazo que você quer ir estudar na Alemanha por exemplo então o teu foco vai ser passar na prova o professor consegue te direcionar para isso claro que você eventualmente vai passar por todos os conteúdos da mesma forma mas é uma forma de aprendizado mais focado em você e o legal é que você aluno é quem controla o ritmo ou seja se você tem tempo de estudar consegue aprender bastante coisa consegue ler as coisas por fora e ir pegando algumas coisas sozinho você aprende alemão super rápido fazendo aula particular porque o professor vai direcionando dessa forma mas se você não tem tempo de estudar só tem realmente aquele tempo da aula e um pouquinho de tempo para fazer alguma tarefa fora de casa também você consegue ir caminhando bem devagarinho no teu ritmo para que você não se estresse e o aprendizado alemão não se torne mais um peso para você ao invés de ser uma coisa legal o momento em que você está aprendendo a língua ali pode ser que seja por obrigação porque você quer ir e se mudar para a Alemanha mas também não tem porquê isso ser algo chato então na aula particular você consegue dosar melhor isso porque é tudo focado no aluno uma outra coisa legal da aula particular é que o professor consegue corrigir melhor tua pronúncia para que a tua pronúncia seja a pronúncia correta já desde o início e que você não pegue vícios de pronúncia de falar alguma palavra errada isso geralmente não é algo que acontece em turmas especialmente se a turma é grande quando a turma é pequena o professor ainda consegue dando uns toques porque dá para ouvir melhor o aluno dá para dar uma atenção melhor mas quando a turma é grande isso já não é possível e às vezes você vai adquirir alguns erros na tua pronúncia que vão acabar ficando se você não tem ninguém ali para te corrigir mas é claro nem tudo são vantagens a aula particular por ser uma aula só para uma pessoa e essa aula ser focada no aluno ser algo mais personalizado a hora a aula do professor é mais elevada e acaba saindo mais caro do que fazer um curso e turma quando você para para analisar o tempo de aula que você tem o que não significa é claro que você não vai avançar na mesma velocidade depende de você como aluno a outra coisa que deve ser levada em conta quando você faz aula particular é que você está sozinho com o professor ou seja você acaba não conhecendo outros estudantes de alemão e acaba perdendo um pouquinho esse contato que é legal ter com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando que é aprender alemão por isso não é só porque você faz aula particular que você vai ter que se concentrar sua vida no seu professor o ideal é que você entre nesses grupos de alemão no facebook ou baixe o tandem para que vocês vão conhecendo nativos e vão começando a conversar com outras pessoas em alemão e praticando isso com uma grande variedade de pessoas uma outra opção e a última aqui da minha lista é fazer um curso online mas um curso gravado não um curso em turma a vantagem desse tipo de curso é que realmente esse curso é o mais barato do mercado e a vantagem também é que você aprende conforme você tem tempo então se você estuda de manhã tem trabalho o dia inteiro e só tem um pouquinho de tempo à noite para estudar com esse curso vai ser perfeito para você ou se você tem uma rotina muito atribulada em que você tem pouco tempo livre para fazer as aulas esse tipo de curso vai ter um formato bacana para você as desvantagens desse tipo de curso são que realmente você está aprendendo sozinho você está assistindo a aula gravada então você não tem esse acesso tão direto ao professor embora é claro que na maioria dos cursos que são cursos bons feitos por bons professores você tem acesso ao professor para tirar dúvidas por meio dos comentários mas você acaba não conseguindo falar com o professor só você e o professor e para fechar a última que eu diria que a desvantagem desse curso online é que tudo depende de você e você precisa ter muita disciplina para você conseguir fazer as aulas certinho estudar certinho e manter a sua rotina de estudos se você não é uma pessoa que costuma conseguir concluir cursos online esse tipo de formato provavelmente não é muito indicado para você e se você gosta do meu estilo de dar aulas e quer ter aula comigo eu ofereço aulas na modalidade aula particular e também a partir desse de fevereiro desse ano eu vou estar oferecendo turmas de nível A2 e turmas de conversação se você tiver interesse em fazer aula comigo é só você mandar e-mail para mim no alemão se enxucrute arroba de e-mail ponto com que está escrito aqui vou deixar também na descrição desse vídeo e agora eu quero saber de você você já fez curso presencial você já fez curso online qual foi a sua experiência com esses cursos você gostou o que você viu de vantagem e desvantagem e é claro se você gostou desse vídeo deixa um joinha para ajudar o canal a crescer e considere também se inscrever aqui no canal porque aqui além de ter aulas para explicar vocabulário e gramática eu também dou várias dicas para você alavancar o teu alemão das é aulas para vocês dânke leitin tschüss 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 tschüss